A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, lamentou a morte da líder quilombola, mãe Bernadette, e cobrou esclarecimentos. A repórter Evelyn Araújo tem as informações. Bernadette Pacífico foi assassinada a tiros na noite dessa quinta-feira, dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. A presidente do STF e do CNJ, a ministra Rosa Weber, lembrou que há menos de um mês, se encontrou com mãe Bernadette e ouviu da líder quilombola relatos da violência enfrentada por eles. Bernadette Pacífico era líder religiosa e coordenadora da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Ela também era responsável por uma associação que reúne mais de 120 agricultores do quilombo Pitanga dos Palmares. O local, que fica em Simões Filho, na Bahia, foi certificado em 2004, mas ainda não teve o processo concluído. Segundo a polícia, Bernadette estava na associação quando dois homens com capacete entraram e atiraram. A líder quilombola cobrava justiça pela morte do filho dela, Flávio Gabriel dos Santos, assassinado há seis anos em situação semelhante. Em nota, a ministra Rosa Weber afirmou que as autoridades locais devem adotar providências para o urgente esclarecimento e reparação do acontecido, além de proteção dos familiares de mãe Bernadette e outras lideranças locais. A ministra disse ainda que é estarrecedor que os quilombolas, cujos antepassados lutaram com todas as forças e perderam as vidas para fugir da escravidão, ainda hoje vivam em situação de extrema vulnerabilidade em suas terras.